E então Rosi, eu estou esperando Esperando o que troll? Esperando você me dar a minha gorjeta Gorjeta? Gorjeta de que troll? De eu ser obrigado a ficar vendo essa sua cara feia todos os dias E eu não aceito gorjetas menores que cem reais viu Rosi Você aceita um soco no meio da cara como gorjeta troll? Deixa de ser grosseira Rosi Você sabe muito bem que o poderoso troll merece uma gorjeta É mesmo troll, você merece mesmo uma gorjeta Eu já vou buscar o seu dinheiro Eu já volto com a sua gorjeta Essa vadia da rosia é bem idiota mesmo Aqui está a sua gorjeta troll Bom proveito Que porra é essa rosia? Isso é dinheiro de brinquedo Eu sei disso troll Eu quero uma gorjeta com dinheiro de verdade rosia Cada um recebe a gorjeta que merece E é esse tipo de gorjeta que você merece troll Maldita vadia do caralho Puta que pariu BABY , BABY T mk BABY